Música Eita Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso, bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Hoje, segunda-feira, semana, começando, minha pretinha, bom dia Bom dia, meu pastor, bom dia, meu amor, bom dia, família linda, pão da vida, bom dia As nossas ovelhinhas amadas, nosso Senhor Jesus Cristo, a perto e a distância Segunda-feira, né? Onde foi um culto lindo Dois cultos de Santa Ceia, né? Culto de Santa Ceia, presença de Deus É maravilhoso que hoje, o nosso Deus seja o nosso condutor, como sempre Que Ele venha a ser a nossa direção, no início e ao término desse dia Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos Neste momento você possa ser grato e glorificar Porque até aqui o Deus tem nos sustentado Bom dia Bom dia, amados, queridos de Deus, nós vamos falar hoje sobre ser vencedor Nós vivemos num mundo que tem como padrão Quando você fala assim, uma pessoa é vencedora Ou você pensa que ela ganhou uma maratona e subiu no pódio para receber troféus Ou você vai imaginar qualquer outra coisa Alguém que venceu, alguma disputa olímpica, alguma coisa Mas nós queremos falar do ponto de vista pessoal Queremos falar sobre ser vencedor E nós vamos pegar alguns versículos da palavra de Deus que fala sobre isso O vencedor, ele nem sempre precisa ser forte, ser poderoso Para obter vitórias na vida Porque a vitória na vida do crente, por exemplo, não depende da capacidade dele A minha vitória, a sua vitória, a vitória da pastora Jossa Neto Não depende da nossa capacidade para vencer algum obstáculo Na verdade, quem ama a Deus e obedece terá sempre vitória Porque já tem a vitória eterna que é ganhar a salvação É verdade? É verdade Em Jesus nós somos mais que vencedores, diz a palavra de Deus A vitória vem de Deus que controla todas as coisas Aleluia Quando Jesus ressuscitou Ele derrotou todos os inimigos, inclusive a própria morte Ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Mas vamos ver aqui na palavra de Deus o que é que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Você veja que aqui está dizendo graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo Aleluia Por quê? Porque Jesus já venceu a morte Veja aqui Romanos 8, 37, 38 e 39 Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, aleluia Nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Aleluia Deus dizendo assim, nada pode me separar de você, né? Nada, nenhum obstáculo, nada pode tirar você da minha presença, isso é lindo demais, isso é maravilhoso Veja aqui, isso aí é uma grande vitória Deus já deu aqui um atestado de vitória Se você quer Deus na sua vida, você já é mais do que vitorioso Aleluia Olha Jesus falando em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33 Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo Pronto, aí o segredo para vencer o mundo Está em comunhão com Deus Obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus como Jesus fez E você vencerá o mundo Mas quem é que vence o mundo? 1 João 5, versículos 4 e 5 O que é nascido de Deus vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus e é o Filho de Deus Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus Aleluia Você veja que a palavra está dizendo Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, esse é que vence o mundo Aleluia E qual é uma vitória maravilhosa que você tem? Romanos 12, 21 Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem Esse é vitória Quando a gente vence a nós mesmo Aleluia Meu desejo pode ser um desejo de retribuir o mal com o mal Mas a palavra de Deus está dizendo retribua com o bem Fizeram o mal a você? Fizeram sim Pois ponto, você vai pagar com o bem Isso é vencer o mundo Isso é vencer o padrão de vida do mundo O mundo manda você se vingar, manda você tramar contra quem te fez algum mal Mas Deus diz não Fez o mal a você? Fez Então faça o bem Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 5 Semelhante, nenhum atleta é coroado como vencedor Se não competir de acordo com as regras Paulo estava dizendo assim Olha, para você ser vencedor, você tem que competir de acordo com as regras Qual era as regras que ele estava falando aqui? As regras eram os preceitos de Deus Você só vai ser vencedor se for obediente a palavra do Senhor E não queira aliar ser vencedor a ter um padrão de vida muito bom E outras palavras, ser rico Não, não é isso Não queira aliar isso Veja o que Paulo escreveu em 2 Timóteo 4, versículo 7 e 8 Combatei o bom combate Terminei a corrida Guardei a fé Agora me está reservado a coroa da justiça Que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida Aí é uma vitória Aleluia Passou a vida toda lutando, Paulo Mas no final da vida, ele diz Eu guardei a fé Aleluia Porque eu sei que o Senhor me dará a recompensa daquele dia O que é que é a salvação? Isso é vitória Glória a Deus Porque na verdade quem ouve a palavra de Deus e coloca em prática aquilo que Deus ensina Vai ser vitorioso sobre si mesmo Porque a palavra de Deus Porque a palavra de Deus, ela é confronto contra o nosso comportamento Triunfará a glória de Deus Triunfará a glória de Deus na sua vida Mas se você for mais carnal Então você vai viver para o mundo O mundo que jaz no maligno O mundo que destrói vidas O mundo que tem tudo isso aí E nós temos que ter muito cuidado Porque às vezes Nós somos oprimidos por desejos Que estão militando dentro de nós Contra aquilo que aprendemos de Deus Por isso que temos que ser fortalecidos pela palavra de Deus Para vencermos essas tentações Então ser vitorioso Não é ter um bom carro Uma boa casa Uma boa conta bancária Não, ser vitorioso é quando você derrota você mesmo Aleluia É quando você vence os seus instintos Salmos 129, versículos 2, 3 e 4 Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude Mas jamais conseguiram vencer-me Passaram o arado em minhas costas E fizeram longos sucos O Senhor é justo Ele libertou-me das algemas dos ímpios Aqui o salmista estava dizendo Olha, me judiaram muito Me machucaram muito Me feriram muito Mas o Senhor me sustentou Ele estava falando da vitória que ele teve aqui A vitória que ele teve sobre Os desejos da carne Sobre o pecado Lutando contra isso Ele chega a comparar como se tivesse passado por cima dele Com um arado Sucos é arrancando pedaços de carne dele Fazendo minar o sangue Mas a palavra do Senhor vai dizer que ele saiu mais do que vencedor Tem um profeta da Bíblia, Jeremias Que ele passou muitas lutas Aleluia E ele conseguiu vencer Saiu vitorioso Vamos ver Jeremias capítulo 15 versículos 19, 20 e 21 Amém Aleluia A palavra de Deus dita para Jeremias É para mim, é para você É para a pastora Jó Saneta É para todos nós Quando você decide Eu vou caminhar com Deus As tentações virão O inimigo vai tentar te derrubar Mas a palavra do Senhor diz Resistir ao diabo E ele fugirá de vós A própria palavra está dizendo Que você ofereça a Deus um sacrifício do seu próprio corpo Porque a nossa maior luta é contra os desejos carnais Mas a palavra vai dizer isso Salmos 54 versículos 6 e 7 Eu te oferecerei um sacrifício voluntário Louvarei o teu nome Ó Senhor Porque tu és bom Aleluia Pois ele me livrou de todas as minhas angústias E os meus olhos contemplarão a derrota dos meus inimigos Meus inimigos Esses inimigos Entendam que seus inimigos É toda tentação que chega para te afastar de Deus Verdade E olha que não são poucas, né irmãos? A gente tem que admitir O crente nesse mundo ele vive cercado De muitas tentações O inimigo oferecendo bandejas de todos os jeitos E Deus nos guardando Aleluia Nos dando coragem para enfrentar as lutas da vida Veja o que Deus escreveu no Salmo 112 versículos 6, 7 e 8 O justo jamais O justo jamais será abalado Para sempre se lembrarão dele Não temerais más notícias Seu coração está firme Confiante no Senhor O seu coração está seguro e nada temerá No final verá a derrota dos seus adversários É, quem permanece firme Quem permanece firme Verá a derrota dos seus adversários Por isso que Deus está dizendo Veja o que o salmista escreveu no Salmo 118 versículos 6 e 7 Presta atenção como é bonito O Senhor está comigo, não temerei O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo Ele é o meu ajudador Verei a derrota dos meus inimigos Glórias a Deus Você está vendo irmãos Que quando nós caminhamos com Deus Nós temos promessas maravilhosas Deus nos prometendo O amparo dele A besta dele vitoriosa Ao nosso serviço Salmo 20 versículos 6, 7 e 8 Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido Dos seus santos céus Lhe responde Com o poder salvador da sua mão direita Aleluia Alguns confiam em carros e outros em cavalos Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus Eles vacilam e caem Mas nós nos erguemos e estamos firmes Estamos firmes Aleluia A nossa confiança está no Senhor E nós vamos orar Ora e agradecer a esse Deus tão lindo, tão maravilhoso A esse Deus que nos sustenta com a sua destra vitoriosa A esse Deus que nos ama de uma maneira extraordinária Nós vamos orar e dizer Pai querido, Deus amado Deus maravilhoso A Deus nesta oração Nós queremos pedir Deus Que a tua mão poderosa Esteja nos sustentar Pai Pai, nós sabemos que esta oração da manhã Aleluia Vai encontrar muitas pessoas aflitas Muitas pessoas buscando saída Para as mais difíceis situações que estão enfrentando Sim, meu Deus Mas Pai Todos nós sabemos que o Senhor pode resolver Basta somente um desejo do teu coração A única palavra tua E tudo será resolvido Por isso, Paisinho querido, Deus amado Que nós estamos aqui Clamando e pedindo em nome de Jesus A tua mão santa A tua mão poderosa A tua mão protetora A tua mão vencedora Estendida sobre a vida de todos nós Ah, Paisinho Tem misericórdia Daqueles que estão necessitados Sim, meu Deus Daqueles que estão sofridos Tuas filhas que estão cansadas De tanto sofrer Que clamam, Senhor Dia e noite Pedindo A tua provisão A tua providência A tua presença Aleluia Estende, Paisinho querido, Deus amado A tua mão santa Sobre a vida dos teus filhos e filhas E determina a vitória do teu povo, Deus Tu sabes, Paisinho Que nós não temos outro bem além de ti Tu és o nosso escudo A nossa fortaleza Deus, tu és socorro presente na angústia Por isso não temeremos, Senhor Ainda que a terra se mude Ainda que os males se abalem A tua mão poderosa Estendida Manda aqui a estar tudo Por isso, Pai Nós pedimos que o Senhor Determina a vitória Das tuas filhas e filhos Que estão aqui agora Nesse momento Orando e dizendo Senhor, não me esqueça Senhor, lembre de mim Senhor, estou aqui na tua presença Esperando a tua providência É, Deus A tua provisão A tua providência Aleluia A tua mão santa Estendida Sobre nossas vidas Abençoa, Deus Abençoa, meu Pai Poderosamente Senhor, Senhor Senhor, dá vitória A família Liberta das vícios Das drogas Do álcool Do adultério Da mentira Do engano Da mulher prostituta Liberta teus filhos Para que esses casamentos Não se acabem Pai, decreta a vitória Das esposas Que tem lutado Para salvar seu casamento A vitória dos filhos Pedindo que seus pais Se unam Deus Em nome de Jesus Nós repreendemos Todos os maus espíritos Que tem trazido Deus De sabor Tristeza Briga Confusão Divisão No meio das famílias Repreendemos No nome de Jesus Cristo No poder do sangue De Jesus Cristo Porque a tua palavra Diz em meu nome Expulsarão os demônios E nós estamos aqui Na autoridade Do nome de Jesus Expulsando E decretando a vitória Do teu povo Paisinho Nós queremos pedir Que o Senhor Abençoe poderosamente Os nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com amor no coração Deus abençoa a tua obra Para fazê-la crescer Multiplicar Ganhar almas Para o teu reino Nos quatro cantos da terra Abençoa os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Abençoa Deus Todos que desejam Abençoar esta obra Todos que amam E oram por saberem Que esta obra Deus É uma obra Que nasceu em teu coração Obrigado Senhor Abençoa nossos pastores Pastoras Obreiros e obreiras Abençoa nossas moderadoras Abençoa nossas moderadoras Abençoa todos que fazem parte Da família Pão da vida É o nosso pedido Em nome de Jesus Cristo Amém Em nome de Jesus Teu filho amado Aleluia Amém Jesus Amém Glória a Deus Nosso coraçãozinho Amor Cheio de amor Cheio de amor por Jesus E por vocês O nosso abraço Olha Cheio do Espírito Santo Muito obrigado Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Arranje mais inscritos Para o canal Obrigado Daqui a pouco No canal Rádio TV Pão da vida Pastor Gabriel Bato E bom dia Jesus E logo em seguida Vem o pastor Chico Chagas A pastora Ângela Com o culto no lar No canal do pastor Chico Chagas Compartilhe No canal da Rádio TV Pão da vida Compartilhe Arranje inscritos Para esse canal Deus abençoe Boa semana Com glória Palma pra Jesus Vamos orar Vamos dizer Pai Santo Nós agradecemos Este alimento Senhor Que o Senhor Manda para teus filhos Tuas filhas Que nunca falte Tua provisão E tua providência Abençoa todos Que fizeram essa comida E mandaram os recursos Para ser feita E todos que estão aqui Para distribuir Nós agradecemos Em nome de Jesus Palma pra Jesus Pode distribuir Tem um sequinhozinho aí Fala ali com a mulher Vê se ela trouxe Fala ali Ali ó É o mesmo problema Que eu falei O senhor A minha é do menino Eu já falei O Tá, mas dá certo Porque Eu tenho mais conhecimento Com o Antônio Antônio Márcio Ele nunca Hoje ele está Na casa do pai dele Tá bom Tá certo Tá certo Eu arrumo pra você Na hora Tá bom Você sabe qual é o remédio Tem a receita Colírio Mas qual é o colírio Ele tem muitos É colírio da visão Mas você tem que ter receita Que tem vários colírios Não 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 Glória a Deus Tá 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 tudo bom Pode pegar a filinha lá Que dá certo Vamos pra ela Vamos pra ela É Glória a Deus E aí Carlinhos Carlinhos Você cresceu mais Eu acho que Carlinho Cresceu mais Gigante Marco Antônio vai estar lá hoje Ele estava mais nós agora E almoçando lá na casa do pai Eu só ouço ele pelo celular Tá Hermes Hermes Pai Faz o Carlinho crescer Cresce mais não? Cresce Jesus faz Cresce Jesus Faz seu Carlinho vai pro culto hoje Né Carlinho Vai Vai lá É hoje Vai estar no culto das quatro E o culto das sete da noite Dois Fala no pocinho de Jacó Meu dia É Olha que glória Bom dia Por favor Eu não quero nem Não quero Sabe o que você se lembra Você se lembra aqui A foto da cadeirante 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 Deve não Sim Conte por só Aqui tem quem está aqui Vou levar pra minha cabeça A boca Eu quero que ele libera Pra eu errar a ideia A cadeirante Certo Liga Pega um Pega um Que ele vai levar pra minha cabeça Pode pegar Pode pegar Pega lá Ó lá Certo Vamos lá Vamos lá Hein? Vai abrir agora Já saiu o alvará Já Já Tchau 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 comida boa, pastor. Isso aí é feito bem quentinho, tá saindo agora do fogo, vindo aqui pra eles. Cantou amor, ele comeu lá uma maestra de Eloy, Adriano aqui comeu. É boa comida ou não é? É deliciosa. É boa. Todo domingo a gente tá lá na casa do pai. Nossa equipe almoça tudo lá. O comer que a gente come é o comer que vem aqui pra eles. Pra glória de Deus. Muito bem preparada, muito bem temperada. Eles ficam tudo doidos aqui pra comer. Aí vem linguiça, vem carne com osso, vem feijão, vem macarrão, vem verdura, vem tudo. É perfeito. Vamos lá. Tudo bom? Vamos lá. Vamos lá, Jesus. Vamos pra outro ponto. Amém. Amém. Deus, Deus. Amém. Amém. Tchau. Tchau. A Adriana e a Karina Eita glória Abraço a Adriana e a Karina Estamos aqui também com a nossa missionária Jean Valcácio O esposo dela aí na frente Carlos Henrique Carlos Henrique Depois que ele despertou para essa obra Meu irmão entrou de corpo ao meu coração E nos ajudaram demais nessa obra Glória a Deus por isso Louvado seja o nome de Jesus Cristo Nosso Deus é bom É maravilhoso, é poderoso, é grande E Deus sabe o que faz O Senhor sabe o que faz Deus Santo Olha lá, não está a mamãe ali, irmão? É que eu fiz, né? É Glória a Deus Hoje é dia mais tarde Porque a gente estava Aguardando o ensaio terminar Para almoçar, né? O Catómar do Antônio almoçou com a gente A gente teve que aguardar ele um pouquinho Mas a gente mandou avisar para eles Que estavam vindo Não faz o rito, viu, na frente Olha, mamãe aí, olha, mamãe Pode pegar, pode pegar Que não é ideia a ele Obrigada Tchau 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 O Marcelo, né? O Marcelo, né? O Marcelo se internou E até hoje Todo mundo disse que está internado Já tem uns quatro meses, não tem nem? É, ele já está internado. Não, não, ele está batendo os filhos. Estef, graças a Deus, está abençado. Não está abençado. Glória a Deus. É, não é? As irmãs, não é? Ali também, mas fica para morrer só ali. Mas não é o mesmo que ficava aqui na rua. É porque eles ficam assim, um tempo de um para o outro. Agora a gente ficava aqui. Aí eles vão saindo, sabe? Eles passam um tempo aí, vão, depois voltam de novo. Glória a Deus. Dá um monte aqui, olha. Estou esperando aqui. Os bichinhos todos ansiosos pela comida. Pronto, vamos lá, entregar os filhos. Novato aí, que eu nunca vi hoje. Boa tarde, cara. Oba! Oi. Espera um pouquinho que eu arrumo para você, viu? Espera na hora. Fique mais por outro, senão você der duas na fé dele e todo mundo quer. Você fica mais por outro que eu do outro. Está melhorando na oração? Ei, rapaz, seu dedo está feio, hein? Estou fazendo tudo aqui, todo dia. É porque todo dia eu vou já estar... Você tem olhado sua diabetes como é que está? Não. Você tem que olhar, viu? Eu vou olhar. Porque se a diabetes estiver alta, não fara, não. Eu quero orar. Quer orar para você? Eu quero duas cantinhas. Deixa eu orar, dizendo, Pai Santo, cura teu filho, Deus. Olha como é que está o pezinho dele. Cura ele dessas feridas, meu Deus. Sara ele, Senhor, de toda complicação no sangue, Senhor. Cura ele da diabetes, Pai. Normaliza, Senhor, a vida dele. Para que ele receba a tua cura. A tua palavra diz que tu és médico dos médicos. Então cura teu filhinho para a glória de Jesus. Amém. Tem que olhar, viu? Tem que olhar, viu? Pode ficar na filhinha aí que ela vai lhe dar. Certo. E aí, paraguaio não, é uruguaio. Uruguaio. Tudo bom. Tudo bom. Ciquilho. Ciquilho do irmão Kleber, da irmã... Das dores, é? Irmão Kleber foi lá quando eu procurei ele. Era o canto mais limpo, sumiu. Obrigado, irmão Kleber. Deus lhe abençoe, meu irmão. Ele recompensa. Ó, vai pra ali. Ó, vai pra ali. Hã? Seu pai? Aquele do pesão grosso, é? Tá certo. Você leva pra ele, viu? Carlos Henrique, ó. Ele vai levar daquele da perna do elefante ali. Como é seu nome, irmã? Como é seu nome? Como é seu nome? Lucilene. Lucilene. Hã? Seu Amós? Nome de profeta. Nome de profeta. Deus abençoe. Deus abençoe. Vai abrir agora. Eu quero ir. Tá certo. Aí sai pra recuperar. Tá condizando. Tem novinho, né? Tem que recuperar pra levar a vida. Tudo bom, meu irmão? Deus abençoe. E esse índio aí? É de onde? Esse índio. Como é seu nome? Edson. Edson. Muito obrigado. Tá, Deus abençoe. A dele aqui, ó. É. O Chico Chico é boa. Olha aí. Carne aí, ó. A vontade aí. Pra ficar forte. É. É. Carlos. Carlos. De Deus aí. Pegou a sua, não, Quentinha? Vou pegar você. Vem cá, vem cá. Vamos, pega mais uma aí, só pra me dar. Vá, vamos orar. Papai, abençoa teu filho, liberta ele, meu Deus. Abençoa a vida dele, ele quer ir pra casa de recuperação, Deus. Mantenha o coração dele fixado na tua palavra, no teu amor, que pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória. Vai com Deus. Vai com Deus. Vai com Deus, meu filho. Vai com Deus. Vem cá. Como é que tá? Tudo bom? Tem uma pra mulher? Carlos, Carlos. Dá pra dar uma pra ele aqui? Dá mais uma dele? Bora, vamos, vamos. Vamos. Vai pedir só mais uma. Bora. Vem pra cá. Esse aí tá com os dedos dele, rapaz. Carne viva. Vamos comprar uma pomadinha pra ele, pra dar ele. Tá bem sanguentadinho o dedo. Chega, papai. Que calor é esse, meu Deus? E aí, quando o chefe tem, é que tem. E o mês tem que ler, não é? Bora, manda roubar a damaste. Vem duas horas. Vinte pras noites. Vai cozinhar eu, não tá roubando a damaste. Tem ninguém aí, não. Não. É, mas ele vai, ele disse que ia chegar mais ou menos de 15 pra cima. Eu acho que tô pra ficar despreocupado. Então, no primeiro, não vai participar? Vai também. Vai chegar 15 pra cima, meu Deus. Senhor, meu Deus. Estamos ao vivo com o povo de Deus aqui na live. Você que tá aí, compartilhe. Nós estamos aqui fazendo esta obra. Cuidando de pessoas como esse senhor aí. Olha que vida. Coitadinho desse, tadinho. Se a gente não deve comer a ele, ele passa um dia sem comer. Porque no domingo... Deus abençoe. Xuxinha tá aí? Não, tá. Xuxinha tá aí. Parece que esse aqui é o professor de Hermes. Qual? Professor Bonifácio. Esse é azul? De verde. Tá dele, tá ali. Deixa eu ver o rosto dele. Tá ali. Eu acho que é ele. Tá aí, vai falar com ele, olha. Aí é. Foi professor dele, já. Foi professor dele no colégio de Ocesano. Tá aqui, chega aqui, ó. Aqui. Toma, ó. Pode entregar eles, nega. Aqui, ó. Não, mas entregar os outros, amor. Mas tá o encerro, já, desse aí, ó. Aí, você tá se abraçando com o irmão Hermes. É, um dos quatro a cinco. Foi professor dele. É, tem outro, ó. Vê. Vê. Lucas e Daniel, que começou a sembração. Somos da sembração dele para a URM. Mas não perdo nem um dia o que foi. Eita, Glória! Um abraço, irmão Lucas. Deus abençoe vocês, seu ministério, meu amado. Jesus cubra vocês de bênçãos. Jesus abençoe, meu amado, sua vida. Meu padrão! Já comeu? Pegue lá, eu comeu, pegue lá. Não, pronto, vai lá, pegue lá. Pegue lá, eu comeu. Meu cinquilhozinho é ele aqui, negói? Cadê? Aqui, esse aqui, ó. Ei! Deixa eu me entregar, tá aí, ó. Deixa eu me entregar. Não entregou ele, não, é? Lucina aí. Tá vindo buscar. Pega aí, gente, falta ele, ó. Falta ele, ó. Pronto. Professor, Deus abençoe, viu? Abençoe, obrigado. Deus abençoe, viu? Fica na paz, meu irmão. Tá. Aponendo, meu irmão. Não, não. Muito obrigado. Tá, tá. Muito obrigado. Até logo, meu irmão. Vai, meu irmão. Vai mesmo? Tá certo. Deus abençoe, viu? O homem desse era professor de química e física do irmão Hermes. Né? E hoje tá assim. Mas Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer. Né? O irmão Hermes é uma prova de... É possível sair. É tratamento e a mão de Deus. Se agarra na mão do Senhor. A Bíblia Sagrada diz no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, Jesus disse, Sem mim, nada podeis fazer. Se não tiver o apoio de Deus... Pega aqui atrás o Siquilho, amigo, o Siquilhozinho dele. Eu tenho que aparecer ao fórum amanhã. Mas não, depois você me mostra, porque eu tô filmando. Eu vou passar com o senhor. Eu tenho que chegar até o Senegal. Vai pegar muito documento. É que eu tô filmando. Tem um monte aqui também. Se o Carlos Henrique não avisa, ele ia de tudo embora. Tinha, porque eles pensavam que a gente não vinha, né? É. E assim, da nossa equipa aí, quem tem relacionamento com os meus, é o Carlos Henrique. Tem o maior carinho por ele. É, porque ele é muito brincalhão, brinca com todo mundo, tem que cuidar com todo mundo. Vamos descer aqui um pouquinho dele. É um saco. Boa noite. Tudo melhor, meu filho. Tudo que eu me levanto, não? Especiou. Deixa eu ver com uma mulher aqui, peraí. Você queria uma rede, né? Não, rede não. Rede é para a Rosária. É para a minha, é... Negói. Eu prometi ele uma roupinha, amor. Veja o tamanho dele aqui, para você... Tem que separar. Não tem problema. Você quer ir, sabe onde é a nossa igreja? Não, eu não tenho como, não tenho como na casa do padre, meu padre. Domingo que vem, atrás. É, entra. Ou na semana, ou na semana. Tem bolacha ali, ó. Ali, ó. Sequilhozinho do irmão Kleber. Negói, a esposa de Kleber, dá as dores, é? Espera aí. O filho dá para me dar para eu almoçar e cantar, né? Certo, deixa eu ver como é. Maria José. Não. Maria José. Maria José. Das dores. Das dores. Eu estou chamando Maria das dores. Gastão! O que é isso, menino? Fiquei com o professor comigo. Como é que você está? Estou pirada. Está pirada? Depois, depois. Pega ali, depois. Depois, você pega ali primeiro. É porque naquele dia vocês deram uma rada mesmo. Não, mas... Hoje tem sequilho, sequilho, mulher. Você não está lembrado de mim, não. Vou lembrar. Eu gravava muito lá. Era? Era. Sabu, se chama, Sabu. Eu tocava mais ou menos. E aí, moleque? É, rapaz. Você está lembrado agora? Estou lembrado. Eu gravava muito, levava as pessoas. A última música que até hoje, que a Ana Jafari fez, andava na minha filha. Uma coisa linda. Que a Ana Jafari fez, e o Alô. Rapaz, é uma coisa inesquecível. Ah, vamos, Paulo! A última gravação foi essa que eu pulhar. Mas eu ia lá e gravava, tocando mesmo. Bora, amor! Que bom! Aê! Bora, bora, amor! Bora. Bora, puxar. Bora! 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 Está dando balão de vassoura a ela. Bora! Eu não sei, mas já vira lá. Deixou o quê? Deixou a dupla. Aí está semana não, com o seuzinho, eu vou almoçar um saco. Certo. Ajuda também, olha. Está certo. Tá. Eu vou dar um dinheirinho a ele aí, Deixa ele no saco lá do meu. Dá um dinheirinho aí, que ele vai no Senegal aí, olha. Vai pegar o documento dele. Tom, para você. Não, vai se embora. Deixa ele embora. Deixa ele embora. Está certo. Tira o braço, pode não deixar o carro. Amor, vamos encerrar? Vamos encerrar. Vamos encerrar. Ele vai se entregar ali. Fecha. Fecha aí, amor. Vamos orar? Vamos orar que a gente vai... É, vamos orar que a gente vai... Vamos orar dizendo, Pai Santo, Deus amado, Deus querido, nós agradecemos, Pai. Agradecemos por estar alimentando essas pessoas. Agradecemos pela vida dos dizimistas, dos ofertantes, pela vida daquelas mulheres, Deus. Aqueles homens que estão conosco aqui na entrega, as irmãzinhas que vão para a cozinha logo cedo, para preparar essa comida com tanto amor. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe o Adriano, que está sempre conosco aqui. A irmã Jane, Senhor, a sua família. Abençoe, meu Deus, em nome de Jesus. Enche eles, meu Pai, da Tua santa e maravilhosa presença. E dá a eles, meu Deus, a Tua recompensa, Pai. A recompensa no céu. A recompensa do céu, meu Pai. Abençoe o Ferruz, meu Pai. Abençoe a vida dele. Deus abençoe o Ferruz. Está obrigado. Está, Deus abençoe. Eu quero ir para a fazenda. Vai vir a fazenda. Abençoe, meu Deus, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, não esqueçam, hoje tem dois cultos de Santa Céria. Um começando às quatro, o outro começando às sete. Uma participação do Negão Abençoado, do cantor Marcos Antônio. Fiquem na paz, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Pode ser rá, Deus abençoe.